Manchete, servidores públicos aumentam a pressão. Disseram, vamos pra greve, governo Lula nos traiu. Servidores públicos federais estão intensificando a pressão sobre o governo Lula para obter reajustes salariais. Acharam que ia ser fácil, né? Representantes de várias entidades sindicais, incluindo a CUT e fóruns como Fonacate e Fonacef, tiveram uma reunião agendada na sexta-feira, dia 12, com o objetivo de discutir estratégias e orientações para futuras assembleias. A insatisfação do funcionalismo público se deve à proposta do governo, que foi formalizada em 21 de dezembro, que não atendeu as principais demandas da categoria. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, que é a Cundicef, a resposta não contemplou as reivindicações mais urgentes do funcionalismo, a maioria com congelamento salarial de quase uma década e perdas que superam 30%. O Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Cundicef, expressou um descontentamento com a postura do governo, enfatizando a urgência de uma recomposição salarial. A proposta do governo, por outro lado, focou na ampliação de benefícios a partir de 2024, sem a previsão de um aumento no salário. Foram propostos reajustes nos vales alimentação, subsídio de saúde, suplementar e auxílio creche, mas, novamente, sem aumento direto nos salários. Sei lá, o que acharam, meus amigos? Até o povo do Lula está brabo com o homem. Deixe aqui abaixo seus comentários, opiniões sobre o tema. Se é novo, se inscreva no canal, compartilhe essa manchete. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.